Um vereador que presidia uma sessão na Câmara do Rio de Janeiro chamou um outro parlamentar de besta. A GAF foi cometida pelo vereador Jair da Mendes Gomes. Durante a discussão de um projeto de lei, Gomes se dirigiu ao vereador Alexandre Bessa para questionar o voto dele em relação à matéria. Mas ao ler o requerimento, acabou trocando ali o sobrenome e sem perceber o erro, o chamou de besta. A situação causou surpresa e mal-estar entre os parlamentares, mas Alexandre Bessa levou o caso numa boa. Vamos ouvir. Vereador Alexandre Bessa, pela Comissão de Higiene, Saúde, PUC e Bem-Estar Social, convido o vereador Alexandre Bessa. Não é besta não, é besta? Bessa. Parecia favorável. Tá bom, desculpa, vereador. Só trocou a palavra, né, gente?